O lugar que tu ia daqui pra lá eu vim de lá pra cá Então vamos começar uma grande viagem Eu passei em Terezina no Piauí Eu passei no Piauí de Terezina de lá pra cá Eu passei em Mata Virgem Eu passei a Virgem na Mata de lá pra cá Eu passei em Caratinga Eu passei Catinga na Cara de lá pra cá Eu passei em Santa Jojoba Eu passei na Jojoba da Santão Pecado Mas eu passei Eu passei em Barbacena Passei na Sena da Barba de lá pra cá Eu passei em Recife no Pernambuco Passei no Pernambuco do Recife de lá pra cá Eu passei em Pau D'Alho Eu passei aonde? No estado do Pernambuco Passei em Pau D'Alho Eu temperei essa desgraça de lá pra cá Eu temperei, temperei Eu passei em Salvador na Bahia Passei na Bahia do Salvador de lá pra cá Eu passei no Olho do Rabo da Pimenta Eu passei em Pimenta na Olho Ardeu, mas eu passei Passei de uma velha, eu nem senti Eu passei no Rio de Janeiro Passei no Janeiro do Rio de lá pra cá Eu passei em Cubatão Eu passei em Batão no como? No estado de São Paulo Eu passei em Cubatão Eu passei em Batão Não, nesse lugar seu passeio foi a Rúdiana, senhor